O Instituto Médico Legal identificou a sétima vítima do rompimento das barragens da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Marcos Moura trabalhava em uma empresa que prestava serviços à mineradora. Outros dois corpos continuam no IML para a identificação. O resultado de análise da água do Rio Doce revelou níveis de metais acima do aceitável. Hoje a justiça bloqueou recursos da Samarco para reparar os danos causados às vítimas da cidade. O rompimento das barragens de Fundão e Santarém da mineradora Samarco provocou uma onda de lama composta de metais pesados que devastou a região. Foram encontrados mercúrio, arsênio, ferro e chumbo. O distrito mais atingido foi Bento Rodrigues. Ontem, a presidente Dilma sobrevoou a área e anunciou a criação de um comitê de gestão de crise, uma semana depois do ocorrido. As empresas têm de ser responsabilizadas por várias coisas. Primeiro, pelo atendimento emergencial da população. Segundo, pela busca de soluções mais estáveis, mais perenes. E terceiro, pela reconstrução e pela capacidade de resolver os problemas da vida de cada um afetado por esse desastre. Os jornais dizem que a presidente queria anunciar o valor exato da multa. Mas o que eu acho importante frisar é que a multa é o menos importante. Embora haja responsabilidade pecuniária da empresa, O mais importante, no caso de dano ambiental, é que o poluidor responsável procure recompor aquele ambiente que foi afetado. O comitê deve acompanhar as ações que vão ser estabelecidas pela mineradora para tentar reparar os danos. A justiça determinou o bloqueio de 300 milhões de reais da empresa para as indenizações. Até o momento, foram confirmados nove mortes e pelo menos 19 desaparecidos. Aquela área se tornou inservível para que haja presença humana, para que seja novamente povoada. O Rio Doce foi totalmente atingido com a mortandade de milhares de peixes e animais. Então, certamente, o impacto negativo do rompimento da barreira vai se prolongar por um tempo indefinido. E a empresa vai ter que trabalhar no sentido de fazer, na medida do possível, a recomposição daquele ambiente. Este é considerado o maior desastre ambiental da história de Minas Gerais. A Samarco foi multada em 250 milhões de reais pelo Ibama, que acompanha a situação. Nós estamos trabalhando uma frente, já no Espírito Santo, exatamente evacuando e capturando as espécies silvestres para evitar impacto maior. Há uma determinação, inclusive, hoje, até por ordem judicial, de se tentar capturar a ictioflauna para podermos ter matrizes para, no futuro, o repovoamento do pescado do Rio Doce. Esse gráfico mostra dois abalos sísmicos que foram identificados perto de Mariana, horas antes da ruptura das duas barragens. Os eventos tiveram baixa magnitude, 2,4 e 2,6 graus, respectivamente. A região já tem o histórico de ocorrência de pequenos tremores. E, segundo os estudiosos, por si só, esses abalos não podem ser considerados como a causa do acidente. Não é normal o rompimento da barragem em si. Então, tem dois fatores importantes, que é a barragem, ela se rompeu por problemas técnicos, de geotecnia, de estruturais, ou, como o pessoal tenta correlacionar, com a ocorrência do tremor. Não dá para fazer nenhuma correlação com isso ainda. A gente só tem condições de dizer que esses tremores, por um tremor de magnitude pequena, ele não deveria causar algum dano nas estruturas da barragem. A terceira barragem da mineradora está sendo monitorada pela Samarco.